Uma nova forma de agir, uma nova forma de administrar o Estado. Isso deu ao Estado uma série de conquistas para a população que foram extraordinárias. No campo do desenvolvimento econômico, a geração de empregos do Estado do Rio de Janeiro hoje é maior do que a média nacional, que já é extraordinária. O nível de desemprego no Rio de Janeiro é menor do que a taxa nacional. A taxa nacional está em 7,2, 7,3, nós estamos em 5, 4,9. A agenda de investimentos do Brasil é algo inacreditável. Do norte ao sul do Brasil, Dilma e Lula fizeram esse país crescer. Mas o Estado do Rio de Janeiro, em particular, tem a melhor agenda nacional. São investimentos que nos próximos quatro anos, aí não são dados, digamos assim, chapa branca do meu governo, mas dados da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, da Firjan, são investimentos de mais de 70 bilhões de dólares nos próximos quatro anos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.